A gente não tem quase que o Comandante Geral de Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, com jornalistas da quarta semana na quarta semana na Quartela Geral Pentele. Faustino da Costa, desde que meia MEMBER de Polícia em linha, decide de fazer a reunião do Conselho Superior de Polícia na semana que a semana que vem na Quartela Geral Pentele. O resultado da reunião entre o Comandante Geral com o membro do Conselho Superior de Polícia, concorda e propõe o ministro interior interno em uma decisão. Também o membro se envolve o caso Kuluhun, caso de transferir a mina a Rússia e a companhia Bacareta Seluc, no caso de tirar o cidadão Ida e Alikiçá, incluindo o caso Seluc Tam. O caso 13 de maio de 2014, quando vai transferir a mina a Rússia e a companhia Bacareta Seluc, no caso 30, se o que acontece, após a iniciativa Mabara. No Conselho Superior de Arrua com a Polícia Nacional de Rálo, em 2020, no 1º de fevereiro de 2020, propõe a demissão de baixa em Tulu. Ainda com a Rálau com a semana seguinte, propõe a demissão de baixa em Lima. Comissário Nemos acrescenta que hoje se tolera o ato de crime que se comete com os seus membros.